Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Tô, tô, querida Sai daí, mulher Ai dentro É muita audácia, né, querida?